Das mancadas que já dei Decide aí, se quiser voltar a gente faz assim Eu vou ser só de você, você vai ser de mim Na hora do prazer, eu vou tirando a sua roupa Você beijando a minha boca Eu vou ser só de você, você vai ser de mim Na hora do prazer, eu vou tirando a sua roupa De tanto amor me deixa louca Não desejo pra ninguém, tudo que eu passei Por isso estou aqui, decide aí Decide aí, se quiser voltar a gente faz assim Eu vou ser só de você, você vai ser de mim Na hora do prazer, eu vou tirando a sua roupa Eu vou ser só de você, você vai ser de mim Na hora do prazer, eu vou tirando a sua roupa Ai 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 De tanto amor me deixa louca Ai 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 Eu vou ser só de você, você vai ser de mim Na hora do prazer, eu vou tirando a sua roupa Ai ai ai, você beijando a minha boca Ai 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 Eu vou ser só de você, você vai ser de mim Na hora do prazer, eu vou tirando a sua roupa Ai 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 De tanto amor me deixa louca Ai 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 Eu vou ser só de você, você vai ser de mim Na hora do prazer, eu vou tirando a sua roupa Ai 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 De tanto amor me deixa louca Ai 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 ai